Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que se iniciei mais um vídeo aqui pra vocês, pro canal. Hoje é um vídeo muito especial que eu esperei muito pra gravar aqui pra vocês. Como vocês viram aqui no título, chegou algo pra mim muito, muito grande. Algo que eu tava esperando foi muito rápido, glória a Deus! Eu pensei que ia demorar super chegar aqui pra mim, porém chegou muito rápido, porque é pela transportadora. E aí eu vou estar aqui mostrando agora pra vocês, chegou mais cedo. Chegou em menos de 10 dias úteis, gente, pra vocês terem ideia. Algo bem grande chegou tipo super rápido e eu fiquei muito feliz. E é algo que eu tava muito ansiosa e confiante em Deus que ele iria prover pra mim. Na gravidez da Manu eu não pude, na época, e era um sonho também, eu não pude realizar esse sonho, né, com a Manu eu não tive. E agora, na bela, Deus me abençoou, gente. Eu me sinto tão abençoada, tão grata a Deus por isso. Pra vocês podem ser pouca coisa, mas pra mim eu sinto uma grande dívida tão enorme, eu fiquei tão feliz quando ele chegou. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês o tamanho. Pelo tamanho, assim, vocês imaginam o que é? Chegou e aí eu subi aqui pra cima, porque vai ficar aqui no quarto já e a gente vai montar aqui no quarto. Olha, tá bem embrulhadinho. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha só, abrimos aqui, dá pra vocês verem. O que vocês acham que é? Ah, agora já dá pra ver. Nossa, Moaco, é linda. Pessoalmente é muito mais bonita, olha. É minha poltrona. Ai, eu vou momentar muito a bela aqui. Filha, poltrona, pra mamãe sentar, pra momentar a sua irmã. Nossa, Moaco, ela é enorme, enorme. Ela veio bem embrulhadinho. A gente já higienizou tudo também. E agora o Matheus tá rosqueando. É muito fácil. Não precisa de furadeira, né, amor? Não precisa de mara de aluguel. Gente, minha filha, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Mas já tô vendo, amor, que ela vai querer subir isso aqui o dia inteiro. Vem cá, dá a mão, mamãe. E os oito pezinhos, porque é o puff, que a gente coloca o pé e a poltrona. Então, totalizando, né, oito, quatro pra cada. A luta que você ficava, tinha que sair da cama pela porta do passado. Gente, eu não consegui amamentar... Na cama, né? É, na cama. Eu sempre gostei de amamentar no sofá, porque o sofá, a cama pra mim era muito ruim. Agora eu vou ter a poltrona, cara, aqui no quarto. Eu não vou precisar sair do quarto. Oi, gente, o Matheus montou. Filha, deixa eu mamãe sentar primeiro. Ah, amor, eu falei que ele ia ficar querendo sentar. Amor, segura aqui, eu vou sentar. Aqui, ó, fica aqui do ladinho. Ai, meu Deus. Ai, meu pé. Ui, que delícia. Vem, filha. Vem, vamos fazer um test drive, vem cá. Ah, mas ele tá muito grande. Coloca a velhinha aqui. Coloca ela aqui, mano. Dorme, velhinha. Velhinha, não quer Dudu? Senta, amor, muito boa. Que gostou? Fala aqui, filha. Você gostou? Sim. Senta aí, senta. Melhor, deita, deita. Ah, que linda, gente. Gostou da poltrona? Gente, é muito confortável. Cara, nossa, eu achei linda demais. Pessoalmente é muito mais bonita. Não tem a empresa aqui na minha cidade. Então, a gente fica receiosa, né? Quanto a qualidade. Mas, gente, podem comprar. De olhos fechados. Muito boa. Tanto esse puffzinho aqui. Isso aqui. Nossa, que abraça a gente, ó. É um pano muito gostoso. Fácil de limpar. E eu tô encantada nessa cor. Foi eu que escolhi esse cinza pra combinar aqui no quarto mesmo. Porque não dá pra ficar lá no quarto das meninas, né? Então, de primeiro, vai ficar aqui. Porque a velhinha vai ter o bercinho dela, o Moisés, aqui. Então, quando ela acordar, querendo amar aqui mesmo, onde é a mamãe. E ainda, por cima de tudo, o puffzinho aqui, que eu consigo folhar meu pé. Pra ficar ainda mais confortável. Me perguntem aonde eu adquiri. E lá, eles... Cuidado, filha. Eles enviam pra todo o Brasil. Chega muito rápido, como eu falei pra vocês. Chega bem certinho também. Podem ficar tranquilas, quanto qualidade, quanto atendimento, quanto tempo de entrega. Eu gostei muito, muito. Fui muito bem atendida. Você quer ficar aqui, meu amor? Eles têm um preço muito bom. Eu achei muito bom o preço deles, comparado à qualidade dessa poltrona. E você consegue escolher o seu tom. Eu quis esse tom de cinza. É mais ou menos um cinza, né, meu bem? É um cinza. É um cinza, que eu achei que vai combinar mais. Caso a gente mude a decoração do quarto, enfim, a gente consegue também adaptar essa poltrona aqui no quarto. Ou também lá no quarto das meninas, que também é cinza. Então, esse foi o tom que eu escolhi. Mas tem um rosa lá, super lindo, gente. Pra mamãe de meninas. Ou quem não é mamãe, isso aqui também dá pra você fazer como outro tipo de poltrona. Eu gosto muito dessa, porque vem um puffzinho. Você consegue amamentar, tipo, de boa. Que é muito confortável. Ai, gente. Ai, minha vida de mãe sempre queria ir pra uma poltrona dessa. Meu Deus, é muito bom, cara. Dá pra fazer fotos aqui também com a Bela lindas dela, sentadinha, com a Manu. Enfim, vai ficar muito lindas. E você escolhe a cor que você quer, tudo certinho, lá com eles. Eu vou deixar o WhatsApp da empresa e também vou deixar o Instagram. Pra quem tiver interesse em saber valor, fazer orçamento. Vou ficar lá naquela poltrona a noite toda. Mas, ó, tem muita coisa pra eu fazer aqui no quarto. Tem essas roupas aqui pra eu guardar, que estão passadas. E tem todas essas pra eu passar. Vou tá fazendo isso aqui agora, pra amanhã. Eu só guardar. Eu vou ficar lá na minha casa. Eu vou ficar lá na minha casa. Você disse que eu mandei algo novo. Você disse que isso é algo que eu nunca faz. Bom dia meus amores, acordei, já arrumei cama Gente, se eu não arrumar cama de manhã, quem sou eu durante o dia? É um hábito que eu tomei, que eu amo muito, cara, eu amo arrumar cama A casa pode estar toda bagunçada, mas a minha cama tem que estar limpa, limpa e arrumada Eu amo cama arrumada, ainda mais fazer, né, montar, fazer cama posta, eu gosto demais Vou tirar aqui meu esmalte, olha como tá bem acabadinho Eu acho que eu não vou conseguir fazer unha essa semana Aí eu vou ter que tirar, porque já tá feio E na hora de mostrar alguma coisa que vocês já tá dando pra ver demais E aí eu vou te catear O esmalte, tá bem curtinho também, deu uma cortadinha a mais nela Porque ela tá se recuperando ainda, né, como eu tirei o gel Então tem algumas partes aqui que tá bem acabado, ó Vocês conseguem ver? Ó onde cresceu embaixo, olha onde tava o gel Aqui pra cá, ó, é gel Onde tava, né, ó, aqui também, ó E aqui embaixo, perto da raiz É a minha natural Olha aqui, dá pra ver mais, né A diferença Agora eu tenho uma poltrona, né, meu avô Vou sentar aqui na minha poltrona Diva Não é pra amamentar ainda não Mas essa poltrona, além dela ser pra amamentar Ela pode ser usada também como poltrona, né, de descanso Ainda mais que esse porfizinho aqui você consegue colocar a perna pra cima E aí eu vou gravar pra vocês um recebidos aqui também E eu esqueci de falar um outro pra vocês, gente Eles têm fabricação própria, tá Então o preço é muito mais em conta Por isso compensa Mesmo que tem freixo certinho Compensa porque o preço deles é mais em conta Porque são eles que fabricam Amandinha, queria saber se eles têm, sei lá, na moradeira Algo assim do tipo Eles também têm, tá Tem outros modelos também de poltrona, de puff Na moradeira Tem mesinha de canto Cabeceira também de cama E agora eles também estão com a novidade Que eles têm quarto completo pra bebê Mini beso, guarda-roupa Carrinho de bebê Banheira Cômodo Bebê conforto Enfim Tem tudo lá Vou deixar todos os contatos da empresa aqui pra vocês, tá O Instagram e o site Aqui é pro meu trono Agora esse aqui virou meu trono Vou deixar aqui Tá dando a entradinha de Ai, não vou conseguir De luz ali no cantinho Mas não pulem mamães e mulheres que amamentam Eu preciso apresentar essa loja pra vocês A nova parceira aqui do canal Bela Moda Gestante Ela me enviou duas peças lindas e maravilhosas Além de ser lindas e maravilhosas São práticas São úteis na vida nossa Eu até tirei foto já com esse vestido Vou deixar a foto aqui passando pra vocês Esse vestido, ele é pra gestante E também quem amamenta Porque E é muito bom, né Você investir em peça que dá pra você usar grávida E depois que o bebê nascer Ele é ombro a ombro Olha a cor desse vestido Que lindo Ombro a ombro Aqui a gente consegue abrir, ó Ele tem esse fitilho Essa fita que você abre E aqui você consegue amamentar Tranquilamente Ele abre todo, tá vendo? E aí você consegue fechar também De acordo com o jeito que você gosta Eu gosto bem apertadinho Então eu dou um aperto maior E fica muito lindo no corpo, ó O tecido dele é maravilhoso Aquele tecido que estica Aqui abaixo do C Ele tem um elástico Que fica muito lindo E nós gravidinhas Porque deixa a barriga mais arredondinha Deixa a barriga grandinha E eu amo O vestido ombro a ombro Aqui na parte do ombro Também tem elástico Que dá pra você deixar mais sofadinho Tipo princesa Que fica lindo E ele tem Essa fenda na lateral, ó Duas fendas na lateral Tão do lado direito Tão do lado esquerdo Que fica mais estiloso ainda É o M, tá? E você encontra lá Até o maiorzão Vou deixar aqui Todo o tamanho Que eles trabalham Então vale muito a pena Eles têm um preço Muito bacana Esse aqui acompanha você Por toda a sua gestação Porque fica muito bem E esse macacão aqui também Super lindo Tem ele lá no site Em outras cores também, tá? Vou deixar aqui também Pra vocês a tabela De tamanho Que a empresa trabalha Vale muito a pena Porque eles têm um preço Muito em conta E a qualidade é muito excelente Esse macacão não fica transparente Eu escolhi preto Porque é o que eu amo Mas tem outras cores também E ele é longo Ele tem um comprimento longo Mas no site também tem macacão pantacu Vestido pantacu Tem várias opções de peças Pra gravidinhas E quem amamenta Ele aqui, como eu falei pra vocês Você consegue amamentar Porque aqui tem essa fita aqui do lado Você abre E amamenta Eu vou deixar uma foto da modelo com ele Que aí dá pra vocês terem uma noção Maior de como ele fica Aí abre E aqui você tem, né? Essa facilidade de abaixar Enfim Tá amamentando Nossa, ele é muito lindo, gente Fica super estiloso Tanto ele e o vestido também Que é lançamento Que são fabricação da empresa Então vale muito a pena vocês conferirem Essa estampa tá linda, gente Olha É a estampa nova Da coleção agora De outono e inverno Perfeita E o site, tá? Pra quem quiser já ir direto pro site comprar Vai estar aqui na descrição do vídeo Ou passando aqui também Pra vocês Pra quem tiver interesse Enfim Adquirir sua peça Finalizar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado As coisas lindas Que chegaram aqui pra gente Poder ser agora Pra fazer uma comidinha bem gostosa Pra gente Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se ainda não curtiu esse vídeo Curte Compartilha Comenta o que achou E ó Um grande beijo pra vocês Com Deus, gente Tchau, tchau Até o próximo